A gente começou o Balanço Geral de hoje falando sobre a chuva em Governador Valadares, né? A pergunta é, qual foi a causa dessa chuvarada, hein? Será que vai chover mais na cidade? A nossa equipe percorreu alguns pontos do município na manhã dessa terça-feira e conversou com uma professora de climatologia que explicou sobre esse fenômeno. Vamos ver o que ela falou e balança a reportagem. Este ponto da Avenida JK, no bairro São Cristóvão, ficou alagado. Nas imagens é possível ver um motociclista caindo. Por pouco, um ciclista quase foi atingido. O condutor é ajudado por outras pessoas que estavam no local. Já na Avenida Tancredo Neves, no bairro Santa Efigênia, a galeria transbordou e causou alagamento. Ninguém passa na ponte, gente. Ninguém. Olha aqui. Ninguém passa na ponte mais, olha. Algumas ruas no bairro São Pedro também ficaram inundadas. Por exemplo, a Raul Soares. No bairro Ilha dos Araújos, a situação não foi diferente na Rua 12. Na imagem, o morador explicou que o nível da água atingia os joelhos. Estou tendo que tomar cuidado aqui. Olha isso, está no meu joelho. A água. Olha a correnteza. As chuvas também causaram a queda de parte de um mudo de um clube particular em Governador Valadares. O local foi isolado pela Defesa Civil. Na manhã desta terça-feira, o mergulhão da Avenida Minas Gerais continuava alagado. Por causa disso, os condutores usaram outras rotas. Na Avenida Tancredo Neves, desta vez entre os bairros Santa Helena e Nossa Senhora das Graças, alguns pontos da galeria caíram. O trânsito funciona em meia pista, em alguns trechos. Agentes do Departamento de Trânsito faziam o controle do tráfego de veículos por causa da situação. O Boletim da Defesa Civil Municipal apontou que o Governador Valadares recebeu 95 milímetros de chuvas. Já a Estação Meteorológica do IFMG, o Instituto Federal de Minas Gerais, revelou que a cidade recebeu 58 milímetros. Mas esta variação pode estar relacionada com a maneira em que as duas instituições fazem a coleta de dados sobre as chuvas. Essas chuvas são chuvas de instabilidade da atmosfera. A gente observa, por exemplo, que aqui em Governador Valadares, ela aconteceu de uma forma muito concentrada, mas cidades próximas do entorno onde a gente tem a Estação do IMET, não houve registro de chuva. Por exemplo, Caratinga, Timóteo, mas isso não quer dizer também que nessas cidades não tenham chovido. Pode ser que não tenha chovido no local onde está instalada a Estação Meteorológica. Então isso é bem típico dessas chuvas. E é por isso também que a gente pode ter essa variação de dados em relação à própria cidade. Nós temos a Estação Meteorológica localizada aqui no campus e a Defesa Civil, ela coleta os dados dela em outra região do município, da área urbana do município. Então por isso que essas chuvas, elas também podem ter essa diferença de volume até mesmo dentro da área urbana municipal. Por isso que a gente fala chuvas mais localizadas, isoladas, em uns locais chovem mais e outros chovem menos. A professora explica que as chuvas que atingiram a região são resultados da instabilidade atmosférica. Ocorreram essas chuvas em algumas cidades especificamente, ou seja, são chamadas chuvas localizadas, bem típicas dessa época do ano, que são resultado justamente da instabilidade da atmosfera. O que é essa instabilidade da atmosfera? Nós observamos por esses dias, dias muito quentes, com temperaturas muito elevadas. Essas temperaturas mais elevadas, elas deixam o ar mais leve. Com isso é mais fácil a subida do vapor de água e a formação daquelas nuvens de chuva, muito carregadas de final de dia, início da noite, que adentram pela noite, ocasionando as chuvas realmente mais fortes, em maior volume, que foi o que aconteceu ontem. Então já existia um aviso, a gente observa que mais para o final da outra semana não tinha muita previsão de muita chuva para esses dias para a região, mas essas chuvas, elas são muito instáveis. Então a atmosfera pode mudar muito repentinamente, por isso que o IMET ontem emitiu esse alerta. E será que vai chover mais esta semana? Hoje amanheceu bem abafado, bem quente, como estava acontecendo nos últimos dias. E além disso, a gente tem a umidade que está presente aí no solo, nas plantas. Esse calor associado com essa umidade pode provocar novamente essas chuvas em caráter isolado, concentrado, em maior volume, final de tarde, às vezes até antes ou mais para a noite. Mas isso é uma tendência para esses períodos mais posteriores à chuva. Como essa época é uma época de muita instabilidade, ou seja, a baixa pressão atmosférica, ela acaba sendo preponderante, predominante, então é muito importante que as pessoas façam esse acompanhamento diário. Porque chuvas, às vezes, como as de ontem, às vezes é até difícil prever. Porque elas podem se formar e acontecer de uma forma realmente muito inesperada, né? Devido a esse calor intenso, a umidade, em uma região sim, em outras não, em uma área da cidade sim, em outras não. Então por isso que é importante esse acompanhamento diário das previsões por causa dessa época de instabilidade maior. Nessa hora que o apresentador fica doido, né? Mostra, mostra a chuva, o outro vem e fala que vai ter uma onda de calor. Ah, não aguento nada não, é misericórdia.